E aí, esse aqui é o Drawing, que ele funciona mais ou menos como se fosse a câmera, mas ele é só para um desenho específico. Se eu apertar aqui, ele mostra só esse desenho. Se eu apertar aqui, ele mostra só esse desenho. E aí, tudo que eu fizer aqui, aparece lá na câmera também. Tudo que eu fizer na câmera, aparece ali também. Mas aqui eu consigo ver só esse desenho separado dos outros. E aí, nele aqui eu posso ligar também esse Onion Skin, por exemplo. E aí eu vou ver, ó, todos os outros frames dessa mesma Timeline. Por exemplo, se eu estiver fazendo um Stop Motion, vamos dizer aqui que o meu palitinho aqui vai tombar. Não, não, pera. Vou criar uma nova aqui. Aí, o palitinho aqui, ó, ele vai tombando. Vamos botar dois em dois. Vai cair no chão. Mais dois. Tum. Aí aqui ele quebrou. Vamos dizer, voltou para cima assim, ó. Quebrou. Não, não, pera. Aí, não, tá certo, tá certo. Esse, nessa mesma Layer aqui, tá. E aí, nessa, agora ele tá... Um saiu voando para cá, outro saiu voando para cá. Esse aqui vai começar a rodar, assim. Opa, aqui faltou um. Eu já consigo ver o da frente, ó, tá vendo? O Onion Skin tem isso, ó. Tum. Tá voando. Esse aqui também tá rodando para lá. Entendeu? Tudo isso eu tô fazendo dentro da Drawing aqui. E aí vai cair aqui de volta. Aos inversos. Caiu. É, ó, vamos... Se eu for lá na câmera, vai dar para ver o meu círculo nas primeiras Layers. E aí, ó, essa daqui eu apaguei. Que é a minha outra Layer lá atrás. Mas eu vou desligar o meu círculo também. E vou botar o meu loop até aqui. Vou apertar mais aqui para adicionar uma exposure nesse daqui. Ó, agora tá... Ipa, no começo aqui tá... Vamos apagar esse... Vamos apagar esse negócio aqui que eu fiz. Que eu não quero ele. Aí. Passar meu palitinho agora. Palitinho, 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 palitinho. Beleza. Tudo isso aqui eu fiz na Drawing. Aí, se eu vim aqui na câmera agora... Vamos editar a minha câmera para aparecer tudo. Porque ela tá nesse... É, tá bom aqui, eu acho. Não sei que lado que ela vai indo. Acho que aqui tá bom. Vamos botar no começo. Vamos tirar o Onion Skin. Vamos apertar. Ih. Tá, minha câmera tá meio fora. Aí. Não, ainda vai ficar fora, né? Porque o meu palitinho tá super grande. Tá super vindo lá de longe. Mas enfim. Olha lá. E esse é só um... Dentro de uma Drawing só. Porque eu fiz Stop Motion. Então é só um Drawing que ele fica trocando um pelo outro. Então é só um o pau que ele fica atrás. Eu vou botar o álbum... E aí. E aí. Obrigado.